Continuando a série de dicas para colecionadores, hoje eu vou falar sobre onde você pode comprar uma obra de arte. Você pode comprar online, numa feira, num leilão ou direto do artista. Qual é a melhor opção? O fato é que todas as opções são válidas e vão depender do seu nível de conhecimento. Eu vou falar sobre todas elas e aí você decide qual é a melhor para o seu caso. Compra online. Cada vez mais as pessoas estão comprando online por conta da praticidade. A internet facilita que você explore uma quantidade enorme de artistas, obras de arte e galerias. Siga todos os artistas que estão relacionados com a arte que você gosta mais. Você pode acompanhar pelos sites, redes sociais ou até pedir uma newsletter. Fique de olho nas ofertas e eventos desses artistas. Apenas só me cuidado para saber se você está comprando essa obra de uma fonte confiável. Se você tiver dúvida, pergunte. Para quem? Para mim, para um curador ou para um galerista. O importante é você receber uma opinião não tendenciosa e de alguém que não tem interesse na sua compra. E isso vale para todas as dicas, claro. Feira de arte. As melhores feiras de arte regionais, nacionais ou internacionais mostram todo tipo de arte. Nela participam um monte de galerias e um monte de artistas. Às vezes, por mais que a gente pesquise online, sempre deixamos escapar algum artista ou galerista. Muitas vezes por conta da incapacidade deles de divulgar direito. Mas isso não significa que eles não sejam bons. Uma feira de arte te dá essa oportunidade de conhecer todas essas galerias, sem falar que você tem uma experiência ao vivo sempre muito legal. Além de um monte de obras juntas, você também tem a oportunidade de conversar com vários galeristas de toda a parte do Brasil e do mundo. De tabela, você ainda adquire contato com muitas artes, artistas, técnicas de outros países. E isso é muito legal. Só essa oportunidade de aprendizado já vale a experiência de uma feira de arte, mesmo que você não compre nada. Eu, particularmente, adoro feira de arte. Comprar diretamente do artista Geralmente, eu sugiro que os compradores comecem com galerias ou plataformas com curadoria que já são estabelecidas no mercado. À medida que você se torna cada vez mais confiante sobre a arte que você quer colecionar, você vai ter experiência para examinar e avaliar uma obra de arte. Aí você pode definitivamente começar a se aproximar e comprar diretamente do artista. Aqui você tem que ter conhecimento de como determinar o preço cobrado pelo artista antes de sair comprando direto. Esse serviço já é meio que realizado pela galeria. Muitos colecionadores preferem já comprar de artistas que já têm experiência e uma boa autoridade no mercado. Comprar em leilões de arte O leilão é o lugar mais complexo. Depois de você comprar uma obra, não se pode devolver. Sem falar que você nunca termina pagando o preço de martelo, que é aquele preço que o leiloeiro fala antes de fechar o lance. Depois disso, aparece uma série de taxas que aumentam quase 20% do valor da obra. Para comprar num leilão, é importante você saber compreender as descrições dos itens, determinar o lance máximo, quais as perguntas fazer para os vendedores e ainda saber avaliar a condição da obra. Muitas casas de leilão já consolidadas possuem um departamento de arte especializado nessas questões. Já as casas de leilão menores não possuem nenhum tipo de departamento especialista para avaliar os itens à venda. Nesse caso, você está totalmente por conta própria. É bom evitar comprar em leilões até você dominar completamente essa prática. Ah, não deixa eles encherem o seu copo o tempo todo, para você não ficar corajoso e fazer lances que você possa se arrepender depois. De qualquer forma, é sempre importante a gente ter humildade para perguntar e aprender antes de comprar. Existem muitas opções de obra que você pode gostar para a sua coleção. Então, por que não comprar uma que vai te dar um retorno no futuro? Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, escreve para mim. Eu vou fazer o possível para te ajudar. Obrigado e até a próxima.